O essencial para o longo prazo é o hábito diário. As pessoas não acreditam, eu falo muito de leitura, né? Se você lê uma hora por dia, Educação Clássica, eu leio antes de dormir, por exemplo. É um hábito que eu tenho. Por que eu leio antes de dormir? Não importa se eu cheguei em casa 11 horas, se eu cheguei 10 horas. Se teve a rotina que for, eu sempre tenho uma hora antes de dormir. Fora isso, eu tenho mais horários de leitura. Mas esse da hora de dormir é um que vale em qualquer cenário. Se eu estiver no estratosfera, eu tenho uma hora para ler. Com uma hora de leitura por dia de livros clássicos, você lê muita coisa em um ano. Muita coisa. Eu prefiro infinitamente mais o aluno que lê todo dia uma hora do que o aluno que lê 10 livros e depois para e não lê mais por um tempão. O outro vai ler muito mais. Porque no longo prazo, a coisa vai estocando, a coisa vai aumentando. A gente tem muito isso com o livro. A gente pega e empolga e lê. Cara, lê o livro de uma vez, um livro inteiro. Depois fica assim, lê 3 meses. Aí depois volta. Cara, lê todo dia, você vai evoluir demais. A mesma coisa, se você fizer todo dia, você vai evoluir muito mais. Se você fizer assim, um dia eu vou treinar 80 horas, 24 horas, outro dia... Cara, não é assim que funciona. É uma vida.